Olha pra mim Ouça o que eu digo Sobre o que aconteceu Todos nós somos humanos Todos nós erramos Isso é natural Confesso que eu não soube lidar Eu não quis aceitar Mas me conformei Se eu não posso te ter assim Bem perto de mim Tudo bem Eu te quero tanto Parece um encanto Que eu não consigo fugir Eu não sei o que dizer Quando estou com você Meus pensamentos se vão Foi por você Que o amor eu quis E sei que eu Posso ser feliz Confesso que eu não soube lidar Eu não quis aceitar Mas me conformei Se eu não posso te ter assim Bem perto de mim Tudo bem Tudo bem Meus pensamentos se vão Foi por você Foi por você Que o amor eu quis Que o amor eu quis Posso ser feliz Posso ser feliz Que o amor eu quis Que o amor eu quis